TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Olha, o Congresso Nacional ontem colocou o juízo em primeiro lugar. O que é o juízo? É cuidar daquelas propriedades que foram legitimamente adquiridas pelos nossos agricultores e dar a este agricultor a segurança necessária para ele continuar produzindo. Dar a ele a paz social no campo, porque da forma como estava a decisão, até mesmo a proferida pelo STF, embora difícil para o governo federal cumpri-la, prejudicava por demais estas famílias. Nós que vivemos aqui em uma região caracterizada como uma região de conflito, como é o caso Cunhaporã e Saudades, que nunca tivemos índio, residindo nesse interior desses municípios, estamos, desde o ano de 2000, enfrentando esta batalha e com uma luz muito pequena no fim do túnel. Então, a derrubada do veto imposto pelo Presidente da República ontem pelo Congresso Nacional traz novamente esta segurança ao campo, estabelece critérios para as novas demarcações, como é o caso de terras que, no momento do advento da Constituição de 1988, não eram ocupadas por indígenas. Então, nessas, não se fala mais em demarcação. Então, foi um grande ganho para a nação brasileira, porque aqui na nossa região sul, nós temos uma realidade diferente daquilo que acontece no norte do estado, no nordeste, aliás, no norte do Brasil, no nordeste do nosso país, que lá a realidade é totalmente diferente. Aqui são pequenas propriedades rurais, e essas pequenas propriedades foram adquiridas, muitas e muitas dessas escrituras centenárias e todas pequenas propriedades produtivas. Então, ontem se fez justiça com aquilo que é um direito do povo brasileiro. TV da Fronteira. O sucesso é todo seu!